Oi gente, hoje eu vou fazer cachorro quente no pote Eu vou levar pela pessoa e aproveitei pra gravar pra vocês Por isso gente, às vezes vocês vão ouvir a minha voz um pouco abafada Porque eu vou estar usando máscaras, tá? Eu tô falando bem longe dos ingredientes sem a máscara pra explicar pra vocês, tá? Quando eu faço aqui pra casa eu não uso máscara, gente, sou sincera a dizer Aqui em casa é só eu, a Bia e o Brito, né? A gente então não precisa, mas quando é pra levar alguma coisa pra fora Aí eu uso a máscara, tá? Lembrando que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo Para o purê nós vamos precisar Batata, eu amassei já ela Um pouco de cebola Manteiga Noz Moscada Eu vou usar o creme de leite Mas se vocês não tiverem creme de leite, pode ser o leite E separa por ele Para o molho nós vamos precisar Molho de tomate Alho Cebola Um pouquinho de azeite ou óleo Salsicha A minha salsicha eu cortei ela em rodelas E ela em quadradinho Vocês podem cortar ela só em rodelas Ou só em quadradinhos Ou fazer ela mista Que eu acho que dá a aparência assim de mais volume, né? Cortando ele assim Quadradinhos E ele em rodelas E na hora de montar também é melhor para a pessoa comer, né? Vamos precisar de milho E ervilha Alho Cebola Sal Para o purê E sal para o molho Maionese Ketchup E mostarda Então vamos para o preparo Gente, para o cachorro quente ser delicioso Você tem que ter um maravilhoso molho E um maravilhoso purê de batata, tá? Então vamos lá Um pouquinho de óleo ou azeite Aqui eu estou usando óleo Vou fritar O meu alho O meu alho já dourou um pouquinho Agora eu vou vir com a minha cebola Eu vou deixar bem pouquinho a cebola Para o purê, tá? Agora eu vou dar uma leve murchada nela aqui Agora eu vou vir com o molho de tomate Gente, lembrando que na descrição do vídeo Vai ter menos molhos E menos ingredientes, tá? Porque aqui eu estou fazendo o dobro da receita Agora aqui, gente O segredo É deixar cozinhar bem Esse molho aqui, tá? Eu vou colocar um pouco de água Depois que levantar a fervura Eu vou deixar cozinhando mais ou menos Uns 15 minutos No mínimo, tá? Eu gosto do meu molho bem cozido Agora aqui eu venho com sal Sal é a gosto Coloca um pouquinho agora Deixa cozinhar bem Depois experimenta Olha, gente Lembrando que o molho De vez em quando Vocês tem que vir e mexer ele, tá? Enquanto o meu molho está cozinhando Eu vou fazer o meu purê Aqui eu tenho manteiga Vou colocar um pouquinho de azeite No purê eu gosto de colocar azeite e manteiga, tá? Vou vir com a minha cebola Agora eu vou deixar Murchar um pouquinho essa cebola Olha, já está pronto Agora eu vou vir com a minha batata Já amassada, né? E colocar aqui Agora aqui, gente Eu vou misturar um pouquinho Agora aqui eu vou vir com sal Vou vir com noz moscada Eu gosto de ralar na hora É opcional e é a gosto, gente Mas a noz moscada Faz toda a diferença, tá? O sabor que dá Faz toda a diferença Vou experimentar o sal, né? Se precisar de mais sal agora Eu vou colocar Ou vir com leite Ou com creme de leite, tá? No meu caso eu vou vir com creme de leite Mas se vocês não tiverem Vem com leite Olha, agora vocês vêm Com creme de leite E mistura Olha, gente Eu experimentei o sal Tá faltando um pouquinho de sal Então eu vou colocar o sal O meu creme de leite Foi pouco Eu quero ele um pouquinho mais fruído Então eu vou colocar um pouquinho de leite também Agora eu vou mexer O meu molho Eu gosto de cozinhar ele Por mais ou menos 15 minutos Já tem 10 minutos de cozimento Agora eu vou vir com a minha salsicha A salsicha, gente Eu só lavei ela, tá? Eu vou deixar ela cozinhar Por 5 minutos mais ou menos Aqui nesse molho Olha, gente O meu purê Ele já está pronto Agora eu vou desligar ele E colocar uma colher de manteiga, tá? Pra finalizar Isso aqui, gente Essa manteiga é opcional, tá? Quem não quiser colocar Não precisa Mas eu acho que ela dá um gostinho Bom Depois, né? Fica um sabor maravilhoso Agora eu vou terminar o meu molho E volto pra finalizar pra vocês Agora, gente Na hora que vocês colocam a salsicha Se vocês verem que o molho Tá ficando muito grosso Tá secando Vocês vêm com um pouquinho de água E coloca Pra dar o tempo do cozimento, tá? Agora eu vou deixar cozinhando aqui Se vocês, nessa hora Montar ele no pote Vou vir com um pouco de molho Não precisa ser muito Vou vir com uma fatia de pão Vou vir com mais molho Outra fatia de pão Olha, vou vir novamente com molho Vou vir com milho Vou vir com milho Já que eu não coloquei no molho, né? Vou colocar aqui O milho A ervilha Vou dar uma apertadinha, né? Pra arrumar Gente, aqui não tem vinagrete Porque o tomate Ele in natura Ele é muito Derecível, tá? Então por isso eu não coloco vinagrete, tá? Olha Agora aqui eu vou vir com o purê Se vocês quiserem Pode vir com o purê No saquinho de confeitar Que fica mais fácil E rende mais a produção, tá? Mas como eu tô fazendo só pra demonstrar Não tô fazendo em produção, né? Então Vem com o papelzinho limpa, né? Olha Limpa aqui assim Pra ficar bonitinho Vem com ketchup Olha, gente E assim ficou o meu cachorro quente Olha Do ladinho aqui Tem a batata palha, tá? Não coloca a batata palha aqui Porque ela vai murchar Leva assim individual, tá? Com garfinho Pra pessoa Se deliciar E assim ficou o meu cachorro quente Se vocês gostaram Deixa um joinha Não se esqueça de se inscrever no meu canal Fica com Deus E até o próximo vídeo E aí